Pela vitória, sobretudo, da democracia. Dirijo-me à Câmara dos Deputados, neste momento de grande expediente, nesta que é a primeira sessão após o pleito eleitoral deste ano de 2014, no qual foi reeleita para seu segundo mandato a presidenta Dilma Rousseff. Certamente o debate travado entre os projetos que disputaram as eleições presidenciais e também as eleições nos Estados, ocuparão um largo espaço da nossa agenda de trabalho nos próximos meses neste Parlamento. Chamamos a todos para estarmos irmanados no espírito do pronunciamento que a presidenta Dilma Rousseff realizou no momento em que o Tribunal Superior Eleitoral declarou o resultado destas eleições e a sua vitória. Um espírito de unidade, um espírito de diálogo pelo Brasil. A Câmara dos Deputados é o lugar por excelência dos debates políticos. Tem a responsabilidade maior do que de qualquer outra instituição por trazer consigo a representatividade do povo brasileiro em realizar o debate político com qualidade e compromisso irrenunciável com a democracia. Um princípio essencial deve orientar todos os democratas verdadeiros neste momento. O respeito à vontade popular manifestada nas urnas representa trabalharmos todos e todas pelo Brasil sem cedermos aos discursos que desvalorizam o processo eleitoral e os seus resultados. Senhores e senhoras, não há terceiro turno e a vitoriosa é a presidenta Dilma Rousseff e o projeto que ela representa. Vitoriosa sendo a presidenta Dilma Rousseff, todos, inegavelmente, que participamos deste processo como parlamentares, os candidatos à presidência da República e aos governos estaduais também vencem no sentido político na medida em que o Brasil consolida a sua democracia. A democracia não é aquele governo onde há vencidos e vencedores num sentido estrito mas onde todos nós podemos dizer que escolhido um projeto e um governante trabalharemos de forma unificada. A democracia, portanto, que fortalecemos é a garantia de que, diferentemente do que ocorreu em outros períodos históricos, o Estado Democrático de Direito que emergiu da Constituição de 88 não se estabeleceu como um episódio rápido, descartável, como um episódio, mero episódio mas afirma-se como o lastro essencial da liberdade política e da soberania através do voto. Neste mesmo plenário, onde nos encontramos agora, foi que Ulisses Guimarães proclamou a Constituição de 1988 valorizando os democratas e dizendo que os ditadores de ontem, a eles estaria colocado o esquecimento e a cobrança da história, especialmente ao lembrar Rubens Paiva, dizendo que Rubens Paiva, caçado, torturado e morto pela ditadura, era ele a sociedade, era ele o Brasil e não os ditadores, como facíndoras que promoveram a sua morte na calada da noite. A vitória, mais uma vez simboliza a força dos valores e do amor ao Brasil daqueles que enfrentaram, ainda muito jovens, o autoritarismo de Estado, constituído como ditadura nos anos que se seguiram a 1964. A jovem mulher, que já possuía um espírito firme para defender a liberdade mais uma vez, na plena maturidade política de sua vida pessoal, estará à frente do Brasil. Sua determinação como Presidenta da República, reeleita para um segundo mandato, é para avançarmos ainda mais na travessia rumo a um país socialmente mais igualitário, economicamente mais desenvolvido e justo, culturalmente capaz de valorizar e respeitar a diversidade humana, capaz de superar todas as formas de desigualdade e violência e por isso mesmo um Brasil mais plural e um Brasil em todos os sentidos mais democrático, na ampla concepção que esse termo nos ensina a utilizá-lo. Este caminho foi vitorioso nas urnas. O Brasil decidiu, querida deputada Benedita da Silva, querida deputada Janete Petá, o Brasil decidiu não fazer concessões quando se trata de desenvolvimento, direitos e democracia. O Brasil decidiu não dar nenhum passo atrás no programa de desenvolvimento que foi inaugurado em 2002 pelo Presidente Lula, um operário que chegou ao governo para fazer importantes mudanças na história brasileira. O Brasil decidiu implementar num novo patamar ainda aquelas mudanças que, iniciadas com Lula, seguiram a ser implementadas no primeiro mandato da Presidenta Dilma. Diante de um quadro internacional de incertezas que atingiu o mundo a partir de 2008, especialmente as economias tidas como desenvolvidas, o Brasil dos nossos dias não copia modelos, o Brasil não acredita maior conhecimento e capacidade aos que sustentam prioritariamente o interesse, com legitimidade, seus interesses, das suas nações, os interesses dos seus negócios ou o interesse do seu mercado. Nós construímos no Brasil um caminho próprio, considerando os desafios da era global para uma inserção soberana e decente, particularmente fortalecendo a parceria com os BRICS e no âmbito do Mercosul, sem desconhecer a complexidade e relevância de relações econômicas e políticas com o Hemisfério Norte e os países historicamente desenvolvidos no âmbito do capitalismo, na Europa e nos Estados Unidos, ainda que esses não tenham conseguido soluções para a ampla crise que mantém-se firme, desempregando e produzindo exclusão no âmbito das suas economias e das suas sociedades. Ao longo dos últimos anos, nós no Brasil conquistamos importantes níveis de emprego. Diminuímos as taxas de desemprego, que em dezembro de 2013 foram reduzidas a 4,3%. Para uma vida melhor, na cidade e no campo, desenvolvemos políticas e investimentos em obras de infraestrutura, moradias que, entre as que foram entregues e contratadas na política habitacional brasileira, através do Minha Casa Minha Vida, já chegaram a 3,6 milhões de moradias. 36 milhões de brasileiros e brasileiras superaram a pobreza extrema e 42 milhões chegaram à classe média. 7 milhões e 300 mil brasileiros chegaram ao ensino superior, um número recorde. 84 mil bolsas de estudo do Ciências Sem Fronteira investem na formação dos alunos brasileiros no exterior, homens e mulheres que rompem as fronteiras, não na busca de algo que o país, a sua própria nação, não lhes oferece, uma oportunidade de um subemprego, como tantas vezes nós vimos a juventude brasileira atravessar as fronteiras, sobretudo as mulheres procurando algo que não encontravam, uma oportunidade de um emprego decente dentro do próprio Brasil. Ao contrário, esses jovens saem do Brasil com o visto de estudantes, para lá buscarem o conhecimento que estará a serviço da pátria e da nação brasileira, pois essa juventude, ela é a principal beneficiada também de novos 173 campos universitários instalados nas capitais, mas principalmente no interior do Brasil, de 422 novas escolas técnicas que asseguram a qualidade educacional de políticas de inclusão. Nós ampliamos, meus caros deputados e deputadas, significativamente os investimentos em políticas sociais e educacionais inclusivas, capazes de constituir autonomia, opinião própria e produzir transformações profundas que melhoram a vida das pessoas em amplas camadas populacionais, pessoas que até bem pouco tempo eram percebidas, pessoas que até bem pouco tempo não eram percebidas pelos modelos econômicos tradicionais, pois estavam condenadas à miséria, à ignorância e ao descarte como seres humanos, como se não fossem humanos, como se não fossem brasileiros e brasileiras. Essa dignidade, esse presente de direitos e de oportunidades, assegura, sobretudo, para as crianças, um futuro. E essa é, mais do que uma atribuição política, uma missão de vida, uma obsessão da jovem presidenta Dilma, quando enfrentou a ditadura e do período de maturidade desta mulher presidenta, que tanto nos orgulha nas transformações que realiza. Senhores e senhoras, mas nós temos muito pela frente, muito a partir das palavras diálogo, respeito mútuo e reconhecimento da participação popular. Compromisso, em primeiro lugar, com a reforma política. O compromisso da presidenta Dilma é importante para o Congresso Nacional ouvirmos a sociedade. O Congresso, mais do que todos os poderes, precisa da presença da sociedade organizada e diretamente oferecendo as suas opiniões. O Congresso precisa de um banho de povo, não apenas aquele que nos trouxe nas eleições, mas nós que fomos às ruas, nós que estivemos em contato com a sociedade, devemos saber reconhecer a crítica que a sociedade faz ao Congresso. Com a participação da sociedade é que devemos fazer a reforma política. Esta é a qualidade necessária que distingue a reforma política. Nesse sentido, nos cabe dizer que parecem precipitadas as avaliações que escuto deste Parlamento, que pensam que o Congresso será menos importante se tivermos um plebiscito ou a participação direta da sociedade. Só quem não esteve nas ruas no período eleitoral desconhece o esgotamento que o nosso modelo político vivencia, o esgotamento do financiamento privado, da pulverização dos partidos, da descrença nas instituições. Senhores e senhoras, a democracia não é sistema estático, pronto, acabado e imutável, como são as ditaduras. Por isso mesmo as ditaduras estão fadadas à superação, à derrota e à indignação das sociedades contra o que elas já significaram. A democracia, ao contrário, ao renovar seus métodos e conexões com a fonte do poder que é o povo, revitaliza-se. Então, que viva a democracia e que viva a reforma política, que é uma responsabilidade deste Parlamento para a revitalização da democracia. Que seja bem-vinda a ideia generosa da presidenta Dilma de não apenas chamar as instituições, mas chamar as instituições e, sobretudo, mobilizarmos a sociedade brasileira para que ela participe e diga qual a política, qual o sistema, qual a democracia, sempre com mais democracia. O segundo compromisso, senhores e senhoras, é o compromisso com a democratização dos meios de comunicação, que é também um compromisso com a democracia. Devemos fazer cumprir o artigo 220 da Constituição Federal, que assegura a liberdade de pensamento e proíbe a existência de oligopólios e monopólios de comunicação. É necessário reafirmarmos o compromisso que também foi assumido pela presidenta Dilma com o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, em assegurarmos o que todas as democracias evoluídas têm, uma legislação que regulamente e que torna tudo transparente, desde as concessões até a participação da sociedade, tendo como base, jamais nos confunda com os censores, porque os censores do outro lado estão e do outro lado estiveram nestas eleições. O clube militar, os censores, os ditadores de ontem estavam do outro lado. Nós aqui não aceitamos censura, não criticamos de forma transparente e clara a tentativa golpista de veículos, como, por exemplo, aquela tomada no final do processo eleitoral pela capa da Veja, que foi repercutida, panfleteada com o CNPJ dos nossos adversários, como se precisassem disto. Nem os nossos adversários, nem ninguém precisava de subterfúgios para fazer o bom debate, porque o bom debate não depende de uma atitude golpista que, mais uma vez, Veja tentou dar e que, mais uma vez, foi rejeitado pela população brasileira. Por isso, senhores e senhoras, compromisso com a reforma política, compromisso com a democratização dos meios de comunicação, sem qualquer censura, prevalecendo a liberdade de expressão, como pedra de toque da democracia. E, senhores e senhoras, compromisso com os direitos humanos, porque os direitos humanos devem representar uma cultura que não se escute mais, que não se fale mais, que não se reduza mais a experiência generosa da humanidade após a Segunda Guerra, a Grande Guerra Mundial, de ter superado o nazismo e enfrentado todas as formas de fascismo, construindo a carta que nos une como Declaração Universal de Direitos Humanos, e que, hoje, tantas vezes, também pelos meios de comunicação e por setores sem princípios, são apregoados como defesa dos que praticam crimes, as defesas dos bandidos. Eu repudio veementemente os ataques aos direitos humanos no Brasil. Repudio veementemente aqueles que, ao confundirem as posições mais generosas do Brasil, as que se expõem contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, contra a violência, aqueles que defendem os seres humanos, aqueles que enfrentam uma cultura de intolerância. Portanto, senhores e senhoras, que este novo período seja, não principalmente, ainda que para o governo seja, com as políticas educacionais, que certamente o governo é cuidadoso em implementar, mas que seja principalmente para nós, parlamento, que produzimos também, de forma pedagógica, a educação política do povo brasileiro, e ouvimos e aprendemos com esse povo, mas também produzimos com os nossos exemplos. Não sejamos intolerantes, não permitamos que aqui exista a banalização da violência, da morte, representada pela forma com que a diversidade humana é desvalorizada, com que a liberdade é desconstituída. Especialmente, senhores e senhoras, tenhamos a grandeza de estarmos ao lado da juventude brasileira, que sofre as marcas da violência em suas vidas, sobretudo do racismo, que é a base nefasta, perversa, do assassinato dos jovens negros nas periferias urbanas. Estejamos ao lado das mulheres que têm em seu favor a lei Maria da Penha, mas que vivenciam ainda no século XXI as violações movidas pelo machismo, pelo patriarcado, pela propriedade dos seus corpos. Estejamos ao lado da comunidade e das pessoas LGBT que sofrem os crimes de ódio e de intolerância. Aprovemos leis que criminalizem a homofobia, que coloquem mais força na atitude que devemos ter contra o racismo, que enfrentemos o racismo contra o Nordeste, que enfrentemos o racismo por nascimento em diferentes regiões e que tenhamos, sobretudo, um compromisso firme com a democracia que se revela no nosso compromisso entre gerações. Este mandato que terei a honra de iniciar no próximo período e o trabalho que certamente, meus queridos colegas, deputados e deputadas de todos os partidos, colocaremos a serviço do Brasil, atuando em conjunto com a presidenta Dilma, para a reforma política, para a reforma democrática dos meios de comunicação, para a educação e para os direitos humanos. Nós deveremos dedicar a vivermos as oportunidades mais profundas de mudanças que o Brasil já viveu. Porque construímos um lastro de inclusão, construímos um lastro de desenvolvimento. Aprofundaremos essas metas, mas ao mesmo tempo devemos ter uma cultura de respeito à diversidade. Porque nestas eleições nós nos deparamos com a intolerância, nos deparamos com o desrespeito à opinião contrária, nos deparamos com as redes sociais ou os veículos de comunicação se transformando em território de violência, de incitação a todas as formas mais abjetas de desvalorização humana pelo racismo, pela homofobia, pelo desrespeito, a todas as pessoas, a todos os brasileiros. Nós precisamos agir pela democracia. E este parlamento jamais poderá ouvir de qualquer dos parlamentares, ainda que na soberania dos seus mandatos, atos de intolerância, de incitação ao ódio, sem que ele próprio tome as medidas necessárias para que esta incitação não repercuta na sociedade brasileira como a imoralidade que ela representa diante de cada brasileiro e cada brasileira. Concedo a palavra à deputada Janete Petá para uma parte. Nobre deputada Maria do Rosário, eu quero parabenizá-la por seu pronunciamento tão importante a respeito da democracia, do Estado democrático de direito, da soberania através do voto e, principalmente, as bandeiras levantadas pela Dilma de plebiscito e para que a gente tenha uma reforma política mais ampla e necessária. Mas eu gostaria de contribuir com o seu discurso.